O assunto continua sendo de polícia, né? Porque teve um cara que tentou invadir uma residência e acabou se dando mal. Fala pra gente, Marília, que ocorrência foi essa? Oi, Lucas. Oi pra você que tá acompanhando aqui o nosso papo de redação pela 100.3, pela 94.7 e também aqui pelo nosso YouTube. Foi um rapaz, um homem, de 39 anos. E esse caso, Lucas, ele aconteceu lá no bairro Tancredo Neves na madrugada dessa quinta-feira. A polícia militar, ela chamou o SAMU, que prestou ali o atendimento pra esse homem. E a vítima, um homem de 59 anos, as vítimas, na verdade, foi um casal. Um homem de 59 anos e uma mulher de 56, eles informaram à polícia militar que esse suspeito, ele tirou uma telha de um dos quartos e que estava quebrando o forro com os pés para entrar na casa. Então, nesse momento, a vítima, de 59 anos, para proteger a sua família, ele pegou um facão e atingiu a perna direita do homem que ainda fugiu. A corporação diz ter sido chamada às 3 horas e 49 minutos para atender a sua ocorrência. Ao chegar no local, os policiais foram informados pelas vítimas de que o suspeito estava ferido em uma rua próxima da casa. A PM encontrou esse suspeito com um pano amarrado na perna e com os dedos da mão direita cortados. A corporação foi quem chamou o SAMU, que prestou os primeiros socorros pra ele e o encaminhou lá para o HGR, onde ele passou por atendimento médico. O morador dessa casa, ele disse ainda que horas antes do ocorrido, viu uma pessoa com as mesmas características do suspeito olhando para a área interna da residência pelo buraco do muro. E aí ele ainda disse o seguinte, que a casa já havia sido violada em duas ocasiões anteriores, mas não soube identificar o infrator. Pois é, agora esse rapaz de 39 anos vai responder por esse crime, certamente já vai ser enviado para a prisão, depois desses atendimentos médicos. Que coisa, né? Imagine, não desejo isso para ninguém, né Marília? Mas imagine, qual seria uma reação, uma situação como essa? Você chamaria a polícia? Com certeza. Não, não, tipo, claro. A primeira coisa eu chamaria a polícia. Não, evidentemente, porque a situação, o cara acho que ficou desesperado, porque na tentativa de proteger a família dele, ele acabou tendo uma atitude extrema aí, né? Isso, porque é muito complicado nessas situações, mas o nosso instinto de defesa e de sobrevivência, ele faz a gente fazer certas coisas que a gente... Nem imagina, né? Talvez em um momento normal aqui, a gente não saberia como agir. Mas nessas situações aí, e aí ele viu o rapaz invadindo a casa dele, a primeira reação foi ferir o criminoso, que acabou ficando bem machucado, e foi encaminhado lá para a HGR, mas é uma situação, assim, é muito complicada essas coisas, porque a gente já noticiou aqui vários casos de criminosos, quadrilha mesmo, 4, 5, 6 criminosos, que invadiram residências, efetuaram disparos dentro da casa, então, assim, são momentos de muito terror, medo, pânico, e assim, que bom que o morador da residência, ele não se machucou e não saiu ferido, né? Exatamente, é uma coisa que é muito importante falar, é isso que a Marília lembrou, e eu ia complementar realmente, que a gente nunca sabe o ladrão que está entrando na nossa casa, se ele está acompanhado e tudo mais, mas pelo visto, até o momento onde se tem informações, a polícia só identificou apenas esse suspeito, então, assim, o cara teve até, digamos, sorte de se lidar apenas com um suspeito, porque imagina, né, você tem uma atitude como essa, não estou criticando de forma alguma, né, eu, assim, é claro que cada caso é um caso, e a polícia, eles sempre orientam que a gente não deve reagir a situações como essa e tudo mais, mas essas coisas, elas não consideram a impulsividade do ser humano, né, não consideram aí o emocional do ser humano, então, é complicado realmente, mas que bom que, pelo menos o ladrão, apesar dessa situação... Ele tentou a sorte, né, como vários criminosos, eles tentam a sorte, e dessa vez se deu mal, mais um aí que se deu mal, e sempre quando a gente vê aqui, que quando eles agem em dupla, e um dos criminosos, ele acaba sendo ferido, ele acaba sendo capturado, o comparsa, ele não fica pra ajudar não, ele vai embora, então, se ele estava com alguém, quando ele deu um grito, o comparsa dele com certeza correu, e ele não ia ficar pra saber o que houve, mas, assim, que bom a gente não tá incentivando aqui de forma alguma a violência, não é isso, mas... Tá expondo os fatos, né, mostrando... É, foi o que aconteceu, e o senhor lá se defendeu, né, foi defender a casa dele, a família dele, que não tá errado, né, todo mundo aqui tem sua família, tem seu patrimônio, então a gente, né, enfim, que bom que ele não ficou ferido, e que bom também que esse criminoso aí, ele não ficou tão gravemente, não é só pegar um corte ali de leve, pra ele lembrar dessa... Exatamente. Dessa quinta-feira nove, vai ficar marcada na vida dele pra sempre, inclusive na pele. Com certeza, né, é uma segunda chance pra um cara como esse, né, que não repita uma situação como essa, E a sorte dele é que ele tava só com um facão, se ele tivesse com uma arma, o morador da casa, se ele tivesse armado, esse criminoso também poderia ter levado um tiro, que é bem pior. Eita, pois é, gente. Tá certo, Marília. Ah, só uma coisa. Por favor. E fica um alerta também, se você vê uma pessoa de atitude suspeita, rondando pela sua casa, é importante ligar pra polícia também, né, o 190 tá aí, faz a ligação, informa as características da pessoa que você viu ali, com atitude suspeita, que a polícia vai lá, pode fazer até uma abordagem nessa pessoa, enfim, então é sempre importante a gente estar atento pra quem transita ali na nossa rua, quem anda ali pelo nosso bairro, e principalmente quem anda vigiando a nossa casa, é só ligar pra polícia, que eles vão lá fazer esse reforço aí na segurança. Esperar que a polícia também, ela haja bem rápido, corra, chegue lá logo no local do crime, pra poder, quem sabe, né, conseguir um flagrante bom aí. Tá certo, Marília, obrigadão pela participação, até a próxima aqui no nosso podcast. Tchau, Lucas, até a próxima.